Manda menino, programa Simão e Amigos, hoje ele tá com a peste, velho, pode ter certeza, olha aí, ó, essa alegria, meu colega trabalha aí, ó, mandando, cuida, cuida que é nóis, vai, precisa de mim, vai, manda menino, vai, vai, é o seu fogão, é o seu fogão, é o seu fogão, é o seu fogão, vocês querem aprender comigo, é o seu fogão. Essa foi boa, uhul, manda menino, piseiro, piseiro, manda piseiro, eita nóis, eita, valeu, valeu, cuida menino, Eita, valeu, 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 vale Quarenta...